Se for a brincadeira de moda Bacanutos Cariocas, dia 25, 26 de maio, City Bank Hall A gente volta mais uma vez Pau dos Cariocas, com a graça do mundo Estendo o convite e espero que você ir lá Pra essa comemoração e homenagem e celebração da vida Da maior cantora do Brasil, minha mamãe A gente volta mais uma vez